Foi uma diversão para 600 inscritos no torneio de pesca amadora promovido pela administração municipal de Renascença. O evento já não era realizado há cinco anos e foi retomado com uma grande participação. A gente fica olhando as crianças, as mulheres, pais de família, todo mundo participando, isso é muito grato para a gente. A pescaria foi restrita a moradores de Renascença como forma de incentivo ao esporte no município. Os participantes lançaram as linhas ao meio-dia e 30 e fecharam a pescaria pouco depois das 5 da tarde. Ocorreu tudo tranquilo, sim, foi um evento bom. Bastante pessoas pegaram os peixes bons aí, né? Taraeira, tilápia, são peixes que aqui tem bastante em nosso município. Mesmo com chuva, os pescadores não arredaram o pé do lago Yara. Ah, pescador não pode se entregar, né? Nós estamos na pedra, quanto mais chuva, mais o peixe vem, né? Está ali a bichona, está ali a taraeira e lambari. O que tinha aqui no açude já quase tiremos tudo. Diante da presença do público, a gestão municipal pretende realizar outra edição ainda este ano. Estamos, sim, planejando mais um para o verão próximo aí, nós fazer outro evento nesse sentido, assim.